Olá, eu sou o Lius Medeiros e sei que não é fácil construir uma carreira de sucesso na área comercial. Pensando em ajudar você a se desenvolver profissionalmente, nós criamos o 4Sales Masterclass. Este programa semanal trará você acesso exclusivo aos principais executivos de vendas e marketing na América Latina. Nele, falaremos sobre técnicas de gestão, dicas de carreira e quises de sucesso, para que você possa, de forma prática e no seu dia a dia, aplicá-los e atingir a alta performance. Se você é novo aqui, se inscreva no 4Sales Club. O cadastro é gratuito e sigiloso. Seja bem-vindo!